O vice-primeiro-ministro irlandês e a ministra da Justiça deslocam-se na segunda-feira à Londres para uma conferência intergovernamental que tem como tema a recente crise migratória no Reino Unido. Cerca de 80% dos requerentes de asilo atravessaram a fronteira da Irlanda do Norte para a República da Irlanda. Dublin pretende agora chegar a um acordo ou mesmo a uma lei de emergência que permita o regresso destes migrantes ao Reino Unido. Acredita-se que a recente crise esteja relacionada com a política de dissuasão do Reino Unido, conhecida como Plano Ruanda, em que os migrantes que não conseguiram obter asilo no Reino Unido devem ser transportados para o Ruanda. Na semana passada, decorreram confrontos violentos durante um protesto na Irlanda contra a proposta de alojamento para refugiados. Pelo menos seis pessoas foram detidas pelas autoridades. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL